Biana SJM, Made Inc, São João de Merite, terra da putaria, né? Brota no Iraque pra sentar Menina safada, menina sapeca Loucona de bala, vem jogando a tcheca Pros menor do corre, ela se revela Se tiver de glote, ela se entrega Então vem novinha jogando pra mim Sensualizando a onda do boldinho Morante na bunda de quatro safada que eu vou, sarrando bem devagarinho Então vinha jogando pra mim Sensualizando a onda do boldinho Morante na bunda de quatro safada que eu vou, sarrando bem devagarinho Brota no Iraque pra sentar Menina safada, menina salts Morante na bunda de quatro safada que eu vou, sarrando bem devagarinho Bota no Iraque pra sentar Menina safada, menina sapeca Ficou na de bala, vem jogando a tcheta Pros menores do corre, ela se revela Se tiver de glória, ela se entrega Então vem novinha jogando pra mim Sensualizando a onda do boldinho Empina a bunda de quatro, safada que eu vou sarrando bem de verdade Jota no Iraque pra sentar Menina safada, menina safada Menina safada, menina safada que eu vou sarrando bem de verdade Jota no Iraque pra sentar Menina safada, menina safada Elas querem putaria